Olá, sou Denise Cristina, empresária do mercado imobiliário há mais de 10 anos, empreendedora e uma eterna apaixonada pelo desenvolvimento humano, tanto na área pessoal, profissional e apresentadora do programa Você Pode. Dentro desse livro, A Chave da Venda de Imóveis, eu gostaria de mostrar para vocês que tudo é possível quando você realmente acredita e faz aquilo que você ama com muito prazer. Eu sou apaixonada pelo mercado imobiliário e eu quero mostrar para você que se eu posso, você pode conquistar todas as coisas e principalmente realizar a vida do seu cliente. Nunca se esqueça disso, se eu posso, você pode. Olá, meu nome é Felipe Adalto, sou corretor de imóveis, proprietário da DF Casa Imóveis, meu imobiliário na Zona Leste de São Paulo. Eu tive a oportunidade de fazer a coordenação do livro A Chave de Venda de Imóveis, um livro voltado para o mercado imobiliário, onde a gente reuniu mais de 20 profissionais do Brasil inteiro, compartilhando um pouco da sua história e um pouco dos seus cases do dia a dia para todos os corretores de imóveis do nosso Brasil. O grande desafio de você coordenar uma obra dessa, de você escrever, é ali as primeiras palavras, porque você tem dúvida de como começar, o que vai escrever, mas eu tenho certeza, se você que também tem o sonho, tem a vontade de escrever o livro, de contar a sua história, esse é o momento. E a Literary pode te ajudar nesse caminho. Todo mundo tem uma história linda que deve ser contada e que deve ser mostrada para o mundo. Então a mensagem que eu quero deixar é que você pode levar sim a sua mensagem para o mundo. Eu sou o Felipe Rocha, corretor de imóveis há 10 anos, empresário, e eu sempre tive um sonho, um sonho de escrever o livro, de passar uma mensagem para o mundo. E aí eu tive uma oportunidade maravilhosa nesse ano de 2019, e hoje, dia 10 de outubro de 2019, é um dia marcante, é o dia do lançamento do livro. O livro está aqui, é a chave para a venda dos imóveis. Eu sou corretor de imóveis, e nesses 10 anos, graças a Deus, eu tive muito sucesso na área. E neste livro, eu passo um pouquinho dos meus preceitos, um pouquinho da minha expertise, um pouquinho de tudo que eu fiz, que eu apliquei no meu negócio para atingir o sucesso. E a minha visão é que o sucesso, ele começa na maneira como você pensa, seu mindset. Então, gostaria de agradecer, hoje é um dia muito especial, gostaria de agradecer a Literary por essa maravilhosa oportunidade. E você que quer ter sucesso na sua carreira, no seu negócio, seja de vendas, de imóveis ou não, pode deixar de fazer essa leitura. A chave para a venda dos imóveis, disponível nas melhores livrarias. A chave para a venda dos imóveis, disponível nas melhores livrarias.